Te vejo prostrada na minha frente, me embriago com doses da sua grande beleza, inflamando esse amor gostoso enlouquecendo-me com o brilho que emana do seu sorriso. Sua alma é linda, um perfume no ar, te vejo, meus olhos soltam faíscas, louco pra te amar, passo vendo você que me conquista, me faz esse homem apaixonado, com os meus olhos puros, sublimes, vejo tua alma, tua beleza que me acalenta, me acalma, meu bálsamo, você meu amor me inspira, às vezes me faz amado, me intensifico, vivo te querendo, um brinde ao nosso amor, o amor que não precisa de uma data, o amor que está no ar, os melhores meus presentes são os beijos roubados, o carinho, o respeito, a delicadeza de um toque inesperado, meu botão de rosa, os grandes lábios, quero beijá-la, minha flor, meu jardim, apenas um hum, eu te amo, sussurrado, pertinho do seu ouvido, um beijo gostoso, molhado, vamos brindar ao amor, brindar ao nosso amor, vamos colorir o mundo com nossos beijos molhados, apaixonados e abraçar os carinhos mais silenciosos do nosso amor, meu amor, meu mundo, ah, sei que sou danado, mas te amo, minha inspiração, sou teu poeta, oh poeta, sim, faço poesia, nesse dia, pra dizer que não dá pra entender como eu amo tanto você, esse amor gostoso, esse amor admirável, minha deusa, rainha da minha vida, ah, meu bem, não consigo esconder o burburinho do meu coração, que sorrateiramente caminha em sua direção, suave, buscando as frases que completam a parábola desse nosso doce amor, nesse instante que te busco, te cativo, ah, na embriaguez do teu suor, do teu desejo, te molhando, deixando, ah, suave de desejo, me conectando a você, penetrando a fragrância gostosa, da gota do amor, do destino que a minha língua chega, chega, alcança e arranca seu suspiro, ah, quisera eu saber conhecer os caminhos do teu prazer, ah, quero eu conhecê-los todos, e entrar de cabeça, corpo, alma, coração, invadir teus íntimos desejos, rotineiramente, nessa afeição sísmica gostosa, alienada ao prazer, de levar você a vertigem sem de sentir meus carinhos, flutuando na coroa virginal do instante, na luminosidade do brilho que irradia teu sorriso, meu sorriso, teu homem, teu amigo, teu namorado, teu menino, sem limites, sou eu, essencialmente seu homem, do prazer único de olhar seus olhos, te dou por inteiro, insaciável meu desejo, percorrendo a anatomia, insaciável de seu corpo, sem pudor, efervescente, ebulindo no prazer, de ser amada, saboreando, me devorando fruto, do êxtase, minha semente, sou teu homem, teu macho, sou teu, teu amor, ah, um baita amor, meu bem, que permaneço estático, por você, dona da minha vida, meu amor, me conta uma coisa, o que você quer de mim, minha mulher, minha doce mulher madura, com desejos ardentes e segredos ainda guardados, que eu quero descobri-los, te cobrir no cio do amor, marcas de nossas expectativas, que o tempo não consegue apagar, querendo que se entregue a esse homem, para te amar, sem pudor ou medo, com ternura e desejo, sei que amas ser amada, ser beijada, com paixão, quero te acariciar, te despir, seduzir, te arrepiar, com meu olhar ardente de desejo, desejo, desse homem, desse homem, cheio, de beijos molhados, para te dar em seu corpo, nas carícias ousadas, safadas, em seus braços, em seus braços, me aquecer, te pegar e te realizar, minha mulher gostosa, aos meus olhos, de homem, que te quer, meu anjo, minha linda mulher, quero te levar ao paraíso, fazer-te voar sem asas, lentamente, subindo e descendo, cavalgando nas juras do nosso amor, secreto, ah, te amo, te quero, minha vida, voaremos ao infinito, meu anjo, meu doce anjo, sem nenhum mistério, sou teu homem, só seu, de corpo e alma, te amo, te desejo, e te quero. Amém.